Boa noite irmãos Nós estamos aqui na Igreja Batista Bíblica do Grande Vitório Parece mais com uma casa do que com uma igreja Nós estamos com um grande desafio de construção Nós estamos com as sapatas quase todas prontas Ainda faltam sete no total Essa é dentro da casa Mas a nossa ideia é construir um templo com dois andares As classes embaixo, as classes para a escola dominical Lá atrás onde nós nos reunimos hoje Para deixar para salão social, fazer banheira, essas coisas todas E aqui uma laje Em nome de Jesus a gente faz uma laje para o templo em cima Nós só começamos, o desafio é grande A igreja é uma igreja numericamente pequena Que ficou fechada por muito tempo E agora a gente está reabrindo para... Já faz um ano na verdade que a gente está aqui E Deus tem abençoado A gente vai fazer em nome de Jesus até março A gente quer ver se está com essa laje pronta A gente já tem todo o ferro das colunas todas Não tem o ferro da laje, mas das colunas dessa parte a gente já tem E agora falta só o material para a laje de cima Ferro, cimento, areia e seixo Que é o principal Então esse prédio vem todo abaixo, né? Vai todo abaixo Todo abaixo E nessas sapatas aqui Vai ficar esse corredor onde eu estou Ou que... É uma rampa A intenção vai ser a rampa, né? Vai fazer uma rampa Porque nós temos irmãos cadeirantes aqui E aí nós devemos fazer uma rampa E também tem pessoas idosas, né? Vai ser uma rampa aí para... Ficar o nome de Deus Esse ferro estaria mais ou menos na altura da laje ou não? Ainda não Ainda não Mais ou menos um metro ainda para cima Um metro para cima para ser a primeira laje Para ser a primeira laje Eu só morrei ele por causa das crianças Para não cair ele de puta Tá certo Mas aí seria a área social Ali banheiros, hein? Aham Aqui é a área de serviço Não trai, mas Vem chegando com as moças aí da igreja Então aqui É onde atualmente eles estão se reunindo Aqui a intenção é ficar como um salão social E o... Na parte de baixo Nessa primeira laje Abaixo da primeira laje Ficar as classes E acima então o templo Com uma rampa de entrada Aqui Eu mesmo Aê Tudo bem? Graças a Deus Amém Aqui a parte de dentro então E aqui estão as sapatas E como o pastor disse Já toda a ferragem Para as sapatas compradas Então Isso aqui vem tudo abaixo depois Porque originalmente aqui Era uma casa Então essa casa Virá abaixo Para que A igreja seja construída Tá bom? Acho que deu para os irmãos entenderem A igreja seja construída E aí A igreja seja construída